O mercado brasileiro de data center ainda é atraente? Sim, é um mercado crescente, é um mercado que já tem vários players, inclusive players internacionais importantes que entraram no Brasil, e ele continua crescendo. Mas uma coisa é fundamental, com a tecnologia de cloud computing, que já é uma realidade, e que eu sempre falo que é uma quebra de paradigma, o data center se tornou cada vez mais útil. Por quê? Você começa a otimizar os espaços de data center. Então, com o fenômeno do cloud computing, você consegue otimizar melhor o seu espaço de data center, e principalmente, você consegue otimizar mais a energia gasta no data center. Como você sabe, o data center é um grande consumidor de energia. Energia que nos dias atuais, como você sabe também, temos aí problemas de abastecimento da energia. Então, o data center é a solução para isso também. Porque como um grande data center, no nosso caso, temos um grande data center, temos quatro grandes data centers interligados, eles geram sua energia própria. Nós temos nossos geradores de energia, e por sua vez, nós não precisamos da energia externa. Por mais que a gente faça um balanço entre energia externa e energia dos próprios geradores gerados por nós. No começo do ano de 2000, houve um primeiro boom dos data centers. Depois veio, logo depois, agora o segundo boom dos data centers, várias empresas chegaram ao Brasil. Nós vamos ter uma terceira onda de data centers? O Brasil tem condição de ter um data center global? Claro que sim. Em termos da tecnologia, o Brasil já está no avanço máximo de tecnologia data centers. Como eu falei, entraram vários players internacionais. Eu acho que hoje você tem uma oferta grande de espaço e energia em data centers. Agora, é óbvio que isso é cíclico. Você vê, agora você tem uma grande demanda, uma grande oferta e demanda também, mas daqui a pouco as coisas se acomodam, e como a tecnologia do cloud computing está otimizando melhor esses espaços, você começa a ter uma utilização melhor desses data centers. Então, na minha visão, eu acho que sim, o mercado está bem atendido hoje, crescente, porém vai se estabilizar durante um período e daqui a pouco, quem sabe, volta de novo essa onda de novos data centers sendo construídos no Brasil. Outra coisa importante, se há de convir comigo, algumas grandes empresas também criaram seus próprios data centers, como alguns bancos, que recentemente tem a inauguração de um grande banco aqui em São Paulo, fez o seu grande data center, companhias telefônicas também estão fazendo seus grandes data centers. Isso, por si só, pulveriza um pouco mais esse negócio. Você pode me dizer, ah, bom, mas então quer dizer que alguns segmentos não estão adotando data centers terceirizados? O banco sempre teve esse estigma de não terceirizar, por várias questões. Eu acho que um dia isso vai mudar, eu acho que um dia eles vão perceber, pela tecnologia e pelo avanço cada vez maior de segurança nos data centers, possivelmente eles vão começar a perceber que podem terceirizar também. Nós lá no Audível, por exemplo, nós temos 140 instituições financeiras que usam o nosso data center para várias aplicações. Um exemplo que eu te dou, a Bolsa de Valores usa o nosso data center. Então, quer dizer, nós temos também uma série de clientes que, tradicionalmente, não são usuários de data centers, mas que estão conosco aqui. Então, por que não outros bancos também entrarem? Porém, alguns ainda não se convenceram disso, questão de tempo. Então, estão usando os data centers próprios e estão construindo os novos data centers. Então, você tem esse fenômeno, você tem empresas especializadas, como nós, que estão investindo e crescendo data centers, e você tem algumas empresas que estão verticalizando os seus próprios data centers. É isso que está acontecendo hoje. Ainda há espaço para fusões e aquisições? O próprio All comprou a Divio, quer dizer, ainda há espaço aqui no Brasil? Você ainda vê esse cenário? Eu acho que esse mercado está crescendo, como eu falei, crescendo muito. E sempre que você tem um crescimento acelerado, você tem um ciclo seguinte, que seria as fusões, as aquisições, que nos deixam de ser uma consolidação do mercado. Sim, eu diria para você que é possível que você tenha notícias, em breve, de várias empresas se consolidando. Em 2015, quem vai procurar o data center? Vários segmentos, várias empresas. Aliás, é crescente o uso dos data centers, por quê? Porque as empresas estão percebendo que elas têm que se focar, as empresas de uma forma geral, nos seus negócios. E deixar o data center, que é infraestrutura, que é TI, e que avança muito a tecnologia, deixar para os especialistas fazerem isso. Então, nós nos candidatamos, e graças a Deus temos lá mais de 3.600 clientes, que nós atendemos, de vários segmentos, que cada vez mais usam os nossos data centers. Então, eu diria para você que são pouquíssimas as exceções, aqui eu comentei algumas, né, que ainda verticalizam, mas eu diria que é uma tendência das empresas terceirizarem esse tipo de negócio, porque demanda muita tecnologia e demanda muito conhecimento. Então, por que não deixar para que especialistas te ofereçam essas tecnologias e esses conhecimentos? Qual é a novidade que você diria que vem de tecnologia para a data center em 2015? Eu acho que os data centers, eles vêm cada vez mais se preocupando com o meio ambiente. Então, o nosso caso é o que a gente chama de Green Data Center. Nós temos um deles, por exemplo, da Glet, na Alameda Glet, que é o nome da rua, o nosso data center Glet, que ele é totalmente, ele é um data center feito na vertical, o que já é uma coisa inédita no Brasil. Imagina um prédio de oito andares, quatro no subsolo e quatro para cima, só de data center. Então, nós temos isso lá na Alameda Glet, que é um dos mais modernos. Eu diria que no Brasil é o mais moderno que você tem em termos de automação de data center. A água é refrigerada internamente, então ele não consome água. Você abastece, vamos dizer assim, a água, a refrigeração uma vez só e ele fica com a tubulação toda girando, essa água sendo aproveitada dentro do próprio data center. Isso é muito em prol da natureza, em prol da economia de água, por exemplo. E ele tem toda uma preocupação com acústica, com barulho, esse tipo de coisa. Então, quer dizer, esse é um exemplo que eu estou te dando, mas tem vários exemplos de cada vez mais os data centers estão preocupados em consumir menos energia e menos água também, menos consumo de água. Nesse momento, os data centers estão ocupados? Que isso foi um problema lá atrás, que a demanda não vinha, os racks ficavam vazios. Os data centers estão ocupados? Eu acho que, de uma forma geral, sim. No nosso caso, a gente tem, como eu falei, quatro data centers, três deles estão full, estão ocupados. Eu tenho um outro data center em Tamboré, que é o maior data center comercial do Brasil. Ele tem uma área de 17 mil metros quadrados, eu convido vocês para visitá-los. É muito bacana, é muito bonito o data center nosso em Tamboré. Ele tem dois andares enormes e eu diria para você que o andar de baixo está todo ocupado, estamos já na metade do andar de cima, temos mais metade desse andar para ser ocupado. Provavelmente, daqui a dois anos, um ano e meio, dois anos, vamos precisar de novos data centers. Mas volto a insistir, com a tecnologia de cloud computing, nós estamos otimizando cada vez mais o espaço. Ou seja, aquilo que você precisava, muitas vezes, de vários metros quadrados para colocar seus equipamentos, hoje estão sendo cada vez mais condensados e reduzidos. E o mais importante, consumindo menos energia. E isso é uma tendência tecnológica também. Um ponto crítico é telecomunicações. Melhorou? Olha, eu diria, melhorou, eu acho que é exagero falar que melhorou. Eu diria o seguinte, vem evoluindo, vem evoluindo. Tem muito a melhorar no Brasil. O Brasil é um país continental, também de um tamanho continental, o que, de uma certa forma, dificulta um pouco você ter excelência de telecom em todas as localidades do Brasil. Eu diria para você que vem evoluindo, Nós, no caso do Audível, nós temos uma solução própria de sistema de rádio digital, que ajuda muito, principalmente para clientes que querem fazer links ponta a ponta, dedicado, etc. A gente tem uma solução própria, porque o mercado não tinha uma solução que nos atendesse de uma forma, na qualidade que nós queríamos. Então, tivemos que investir nisso e viemos investindo ano a ano nessa nossa própria tecnologia. Agora, sem dúvida, esse mercado ainda tem muito a crescer. Eu acho que o mercado de telecom ainda é um mercado que existem deficiências importantes que precisam ser superadas. A questão da telecomunicações, explica o porquê dos data centers estarem concentrados na região sudeste? Não, eu diria para você que é uma questão mercadológica mesmo. Você tem aqui, região sul-sudeste, uma demanda maior porque as empresas, as grandes corporações estão mais por aqui. Então, eu não diria que isso seja o fator crucial. É claro também que, se você olha para o mercado como um todo, mercado mais longínquo, você tem dificuldade de conectividade. É verdade. Mas eu não diria que isso seja o fator primordial. Mesmo porque hoje, nós atendemos qualquer cliente, qualquer ponto do Brasil, através de data centers em São Paulo. O local físico do data center pouco importa. O que importa é que você consiga conectividade para poder trazer os aplicativos e toda a infraestrutura que você precisa, não importa onde seja o data center. Quer dizer, onde você estiver, você consegue se conectar. E com a evolução da rede de internet, muitas das conexões vêm via internet também. Então, dependendo da criticidade que você tem, a aplicação que você precisa, muitas vezes a rede via internet já é o suficiente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado.